Olha, nós mostramos mês passado a dificuldade que muita gente enfrenta para fazer a carteira de identidade em Naringá. Eu sempre digo que se é o título de eleitor, você consegue em dois minutos. Perdeu, não votou, vai lá, paga três, quatro reais de multa, só falta sair e plastificar. Agora a carteira de identidade é um transtorno. Se você perdeu, tem que fazer a primeira via, pedir uma segunda via. É um transtorno danado. Só que tem gente que enfrenta toda aquela fila, todo aquele transtorno e na hora de buscar o documento não aparece. O documento fica pronto e fica lá. E não são poucos não, não é, Isabel e Salene? O Sérgio veio logo cedo dar uma olhada nas vagas de trabalho. Estamos dando uma olhadinha, vamos enfrentar a fila aí para ver se a gente consegue uma oportunidade, né? Para conseguir um emprego formal é preciso ter uma carteira de trabalho. Rogério perdeu a dele em uma viagem a Israel. Depois de dez anos fora do país, o técnico em segurança do trabalho veio retirar a segunda via do documento. para tentar uma recolocação por aqui. O primeiro passo foi os documentos do Normente, que deu um pouquinho de trabalho, mas eu espero que realmente o Brasil tenha melhorado, né? Vamos ver, estou sentindo agora. No ano passado, foram emitidas mais de 11 mil carteiras de trabalho aqui em Maringá. O documento fica pronto em até dez dias, mas passado esse prazo, muita gente não vem buscar. Mais de 1.200 carteiras foram deixadas para trás desde 2011 aqui na Agência do Trabalhador. 80% delas são de pessoas de até 35 anos. Nós temos uma estatística que os jovens que vão se matricular precisam da carteira de trabalho, então vêm aqui, fazem o protocolo e com o protocolo ele consegue se matricular. E aí não vêm buscar a carteira, porque talvez não vá entrar no mercado de trabalho por enquanto. Os documentos esquecidos ficam acumulados. Já no Instituto de Identificação, existe um prazo de até cinco anos para a retirada dos RGs. Depois, eles são inutilizados. Entre 2013 e 2018, mais de 900 cédulas não foram retiradas. No ano passado, esse número aumentou. Mais de 2.000 estão guardadas esperando o dono. Devido ao aumento da emissão das identidades aqui em Maringá. Nós, em 2019, tivemos um aumento e chegando a aproximadamente 26.000 documentos emitidos na cidade de Maringá. E não tem nem como dizer que não sabia que ficou pronto. Assim que a carteira de identidade chega ao posto, um SMS é enviado para a pessoa fazer a retirada. Maria Ângela recebeu ontem e já veio buscar. Ela precisa do documento porque pretende viajar. Já vim logo, porque é ruim, né? Toda vez que você vai fazer uma documentação, você tem que levar o sertão de casamento junto. Porque eu não estava com o nome de casada. Então, já tendo o nome de casada no documento, vai ficar tudo mais tranquilo. É, está na hora de adotar aquele sistema mais moderno, né? Do documento único, com o chip, é tudo digitalizado. Lá está a carteira de motorista, identidade de CPF. Está toda a documentação, título de leitor, até a carteira de trabalho, né? De uma forma digital, um pouco mais simplificada para o povo, né? Agora quem fez o documento foi lá e encheu o saco, reclamou, brigou por causa da fila. Esperou, reclamou do tempo de espera. Agora não vai buscar, não dá para entender. Então, vamos lá.